Mano, vou falar, SUV é vida, hein, tio? Cara, eu não lembrava desse painel ser digital tão grande aqui, assim. Controle no chassi. Carro à noite, o LED é animal. Você andou à noite? Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Então, seguinte, se você gosta aqui do nosso conteúdo que você está assistindo, hoje, uma experiência diferente, um pouquinho de SUV para você, pode ser solteiro, para a família, não importa qual é o seu perfil, um SUV que vai te atender de todas as formas, dá o seu like, se inscreve aqui agora no canal, porque hoje eu e o Bobão vamos sair para almoçar juntos, eu, o Bobão, o Vitor e o Boi vamos sair para almoçar aqui, vai ser um vídeo bem legal, espero que vocês curtam, beleza? Bom, galera, indo almoçar aqui agora, precisamos pegar um carro mais espaçoso, porque a gente está levando pessoas pequenas hoje para almoçar com a gente. A gente exigiu conforto, essa é a real. Ô, Gordinho, está de boa aí? Está de boa, está de boa. Está de boa, hein, mano? Esse carro está de boa. Cara, eu estou exatamente na minha posição, e olha que o banco vai bem para trás. O banco está bem para trás, esse banco. E aqui está em muito espaço aqui atrás. Está bem tranquilo aqui. Mano, vou falar, SUV é vida, hein, tio? Cara, eu não lembrava desse painel ser digital tão grande aqui, assim. Ele é meio TFT, só com velocímetro, mano. É só o velocímetro, só o tacógrafo. Sim. Tacógrafo é o nome? É tacógrafo, não é? Não, tacógrafo é aquele negócio de ônibus, é o ônibus ali. Só tem uma pena aqui nesse carro, que é o seguinte, mano, vocês ficam falando muita besteira, seria muito mais legal se eu pudesse aumentar o som aqui e para não escutar vocês, porque o som desse carro é buzzy. É, é assinado? Olha, olha, olha. É, mano. Cara, tem alto-falante ali, alto-falante, alto-falante. Tem alto-falante, 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 eu já vivi um tempo com esse carro, esse carro é bem legal no som. Você sente o som vindo aqui nas duas orelhas, assim. Olha, carregador por indução aqui. Carregador por indução. Chave e quiles. Chave e quiles. Olha a câmera da tela. Então, dá para carregar o celular direto aqui. Olha, vamos ver. Legal. Coisa linda, hein, isso aqui. Pô, isso aqui é um puta adianto, que você às vezes tira o cabo do carro, não lembra, velho. É verdade. E você está com pouca bateria. Funciona o Apple CarPlay também, tá? Só que você tem que conectar o cabo daí para funcionar, não é via Wi-Fi. Tem que conectar o cabo. Nossa, minha saída de ar estava fechada aqui agora. Foi o outro dia que eu estava passando. De brincadeira. Falei, mano, estou passando calor aqui à toa, né? Se você não botar tudo para um lado ou tudo para o outro, ele fecha. Pô, eu estava dirigindo o carro, eu tomei um susto, assim. Eu falei, meu, esse carro está fazendo algum barulho de espelho no espelho retrovisor. Ele está fazendo algum barulho estranho no espelho retrovisor. Eu falei, mano, por quê? Aí depois eu me liguei que ele tinha monitoramento de ponto cego. Aí ele acende aqui e ele faz um barulho que parece o da maquininha do espelho retrovisor. Mas é o sistema de monitoramento de ponto cego. E ele também interfere até no volante. Mano, é muito legal, velho. Se você conta de faixa sem dar seta, ele avisa. Ele avisa. Ou seja, você não tem que trocar de faixa sem dar seta. Você pode ligar, tá? Tudo isso é passível de ser desligado. Mas é interessante. É alerta inteligente de mudança de faixa. Mas isso aqui, assim, é o carro do grande centro e a galera está fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. Que não deveria. Deveria estar focando aqui na direção. Sim. Você foi viajar o carro, não foi? Fui. Sensacional. Para Valinhos naquele dia, não foi? O Boi foi para Valinhos também com o carro. Gostou? Gostei demais, cara. Que isso. Minha família inteira sobrou espaço. Carre bom, econômico na estrada. Dá para trocar o seu outro carro para ser esse seu DNC? Nossa, dá facilmente. Com coisa boa, a gente se acostuma rápido, né? É bem tranquilo. Top, mano. O ar-condicionado, eu queria mais vento, mano. Isso aqui não pode, né? Porque você vai fazer barulho e você vai reclamar. Não, pode. Não precisa zerar. Só mais um outro. Só tá no um ainda. Tem mais um monte de livros. Que pena. Não vai dar para mostrar o som? Não dá para mostrar o som. Não dá para mostrar o som. O som é muito gostoso. Aqui atrás tem tomada USB aqui, cara. Sim, porque as crianças usam, velho. O Martin principalmente. Sabe um negócio que eu curti agora, sério mesmo? É. Eu uso o banco. Ah, tem uma tecnologia, sabia? Chama Zero Gravity. É, sério. Gravidade Zero. É, é uma tecnologia da NASA. É muito louca, sério. É justamente. Por isso que você foi viajar e ficou tranquilo. Isso aqui foi desenhado para você ficar várias horas aqui. Mas sabe uma coisa que eu lembro? Desde o salão, eu não lembro se foi o 18 anterior, que foi a primeira vez que eu tive contato com o Kicks. Cara, quando eu fui no carro lá, eu não tinha visto ali na rua, tudo. Foi lá dentro do salão do automóvel. Cara, eu achei o banco dele diferente dos outros SUVs. É um banquinho que tem as abas aqui laterais. Esse aqui tem o esquema do som aí. Então, ele é diferente nesse sentido. Eu já tinha notado que é um carro que, embora seja um SUV, que eles capricharam nesse tipo de coisa. porque geralmente o pessoal deixa meio de lado o banco SUV, né? É um banco normal. É um banco plano, assim, né? É um banco normal de outros carros da linha, né? Exatamente. Talvez baixa categoria. Aqui não, né? Exatamente. Tá, esse cara dá um show. Olha que legal. Ele dá um show em tecnologia, viu? Olha, você deu... Agora eu achei um... Você mudou o cluster do jeito que você queria, né? Agora tem o RPM, que legal. Ó, tem mais um USB aqui, que esse é o que a gente usa. Ah, não. Tem mais um USB aqui para carregar. Nossa, tem um aí atrás, falou também? Tem mais um aqui na frente. Não, aqui é o tipo C daí. Ó, tem entrada tipo C. Olha, tem mais uma tabela, você consegue ver aqui? Tem mais uma tabela de média de consumo ainda. Ele começa a colocar em gráfico. Caramba, esse aí tem que ser inteligente para... Esse aqui já é gráfico. É o Lane Assist. Esse é o Lane Assist. Lane Assist, auxílio de construção. Vamos soltar para baixo. Ó, daí aqui... Velocidade digital. Eu gosto, mano, de velocidade digital. Eu já nem olho mais para a ponta. Olha, ó, de pneu, cara. Tem alerta de pressão de pneu também. Se diminuir a calibragem, ele avisa aí. Deixa eu começar a cair. Temperatura de motor, que é bom. Controle de chassis. O que é o motor de chassis? Esse eu não sei. Você tem que saber o controle de chassis, cara. Esse eu vou ficar devendo. Esse eu vou ficar devendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos fazer um teste. Legal. Usina. Usina é boa. Usina é boa. Usina é boa. O legal desse aqui é que tem aquele assistente... É alerta de colisão frontal, né? Com assistente inteligente de frenagem. Ele freia sozinho. Ele freia sozinho. É direção semiautônoma, Chão. Pô, posso falar? É um segundo de... Pô, não posso tirar fora. É um segundo. Só com o meu cotovelo. Meu cotovelo, top dele. Pô, é um segundo de distração. Você dá uma batidinha besta no carro. Sim, é. É no celular. É no celular. Que não pode, tá? Não, às vezes você olha pra tela pra mudar a música aqui e um segundinho você... É uma tecnologia que já existe porque a galera faz, né? Que já tem. Exato. Isso que é legal. A montadora entendeu o que precisa, o que existe de demanda e tá solucionando isso. E você sabe que esses carros, geralmente, eles costumam ter um seguro mais barato também por conta disso. Claro. Porque ele tem... Os carros que tem mais itens de segurança, né? E estão naquela mesma faixa de preço ali. Quando você pega o da concorrência, você tem que ter um seguro mais barato pela segurança que ele traz até pra seguradora. É, tem menos sinistro. Exatamente. Um carro legal também do que a gente teve, a experiência, foi o Sentra, né? Sim, sim. Olha isso que ele viu. O Sentra. Olha isso que ele viu. Olha. Ele também tem. Galera, se vocês quiserem aproveitar pra ver o vídeo que a gente fez do Sentra, que você que fica na dúvida entre um sedã e um SUV, né? Você vai ficar... Ah, não sei se eu quero um SUV, talvez um sedã. Eu tô acostumado a tal. Se você tirar todas as suas dúvidas, clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste agora. Cara, eu vou falar assim, eu gosto do conforto... Não é culpa, desculpa. Eu gosto bastante do conforto do SUV. Funcionando com o ponto cego, né? Caminhão. Mas, cara, a beleza daquele... Esse carro também é bonito, ele tem LED. Aliás, esse carro à noite, o LED é animal. Você andou à noite, Boi? Entendi. Muito bonito. Todo dia, né? O Boi andou bastante com o carro, né? Vai perder a vida boa, Boi? Vai perder, né? Vai perder, a gente vai ter que devolver para a Nissan. A gente vai ter que devolver. Caramba, hein, Boi? Que coisa. Mas, enfim, é full LED lá na frente, é maravilhoso. Olha esse farol alto, ó. Tum-tum. Caramba. Viu? Com o carro, quer ver? Tum-tum. É bom, dá para ver no carro. É bonito. Eu estou falando, velho. A cor desses LEDs são bonitos. É diferente, né? Pô, eu vou lembrar. Hoje, depois que você tem um carro com esse tipo de farol, você não acostuma com outro carro. Não, isso extraga a vida. Isso extraga a vida, cara. Se você tem lasanha, se você anda de lasanha e anda realmente de lasanha, não só tem lasanha por curtir lasanha, a partir do momento que você entra aqui, cara, você pega esses produtos assim, que são muito bem pensados, é, acabou, velho, acabou. Você estraga a sua vida, confia em mim. Mas eu iria no Senta porque eu acho que o Senta muito bom. Vou falar uma palavra para os filhos, eu estou com fome. Eu também estou com fome. Estamos chegando para comer. Ah, legal. Agora vai dar para mostrar o LED aqui, ó. Ah, é verdade. Olha, olha que pisca rápido, ó. Cara, você é um metralhador de LED. Imagina o Lucas lá em esqueiro, né? Animal, cara. Eu gosto muito disso aqui. Ih, ô, Boi, você que vai ter que pegar, tá? Porque eu estou com a câmera aqui, cara. Ah, tá bom. Eu vou abrir o seu, eu vou habilitar aqui, vai. Tem uma menininha ali para pegar ali. A gente também tem uma menininha. Pega aí, Boi. Dá para citar a soma lá. Não dá regra. Eu passei. Vai, Joel. E aproveite. Cuidado. Já foi. Valeu. Por que você não foi ali, ó, quando ela te entregou um brindezinho? Ali é só para empresas cadastradas. Olha, olha, sério, eu gosto muito desse LED, velho. De verdade. Eu gosto da iluminação interna. Agora aqui, ó. Tá bem legal. Câmera. Ó. Acende a luz aqui. Não, olha que a gente foi parar, ó. Olha isso. Nossa, agora que eu vi. Tem câmera na frente. Tem, cara. Tem câmera para frente. É, tem porque quando é 360, tá vendo, ó. Eu vou só pela câmera na frente. Sabe onde eu usei essa câmera aqui muito? Lá na minha casa, quando eu vou parar o carro, tem um murinho do registro de água. E esse, tipo, ele é um pouquinho sobressalente da onde você para o carro. E fica num lugar que não dá para ver. Com esse carro dá para ver certinho. Pô, sério, câmera para frente. Nunca tinha visto isso, assim. Sério. Eu achei que era só um esqueminha que fazia o 360 com as câmeras laterais. Então ele tem câmera embaixo dos retrovisores, para frente e para trás. Que legal, o 360 andando, ó. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou engatar a ré para a galera ver como funciona. Ah, pô, é uma baita ideia. Você tem uma ideia? Cara, eu acho que é legal engatar a ré. Se você engatar a ré, fica bom. Ó, você já está meio torto, certo? Está torto, hein. Vamos ver, vamos ver se vai parar retinho. Ó, ó, ó. Olha lá. Ah, parabéns. Obrigado, velho. Vamos comer agora. Vamos, agora a gente vai comer. Chegando aqui na super já. Estou com frio, peraí. Tira essa perna peluda, por favor, aqui. Peraí. Estou com frio. Sério. Estou com salsicha de frango. A gente testou o áudio aqui. É muito bom o som do carro. É que a gente não pode botar. É, assinado é outra pegada. Isso aqui o quê? É o USB-C, é isso? É, é o USB-C. É o USB-C. E o USB-C normal. Isso. E você viu depois, né? Ele tem um efeitinho à tarde. Depois só do que come. Eu estava dirigindo. Eu estava dirigindo. Na hora de ir, a gente falou. Estou com frio. É forte o ar-condicionado daqui. Sério que você está com frio? Não é possível. Estou com frio. Não, aqui está bom para a gente. Vou botar para cima. Aí, olha. Pega aí. Pega aí. Pega no pé aqui. Legal, gostoso. Pega ali no botão ali, olha. A gente não conseguiu ver o que é o chassi ainda. Do quê? Chassi. 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 Olha a configuração SP. Dá para desligar aqui. É o freio. Olha, o ABS é bom, hein? Tem um assistente de colisão. Testamos. Apareceu. Piscou amarelinho. Chama a luz. Piscou amarelinho. Piscou amarelinho ali. Fria bem, hein? Olha, dá para tirar o controle. Vamos ver. Vamos ver. O que é aquilo aí que aparece? Olha, ele mostra que se você desligar o controle, você corre um risco maior de envolver a acidente. De colisão. De colisão. De colisão. Legal. Vamos ver se dá burnoutinho. Não, para. Acordou. Fica quieto, né? Fica quieto, né? Fica quieto, né? Ai, 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 ai. Ô, freio é bem parado. Freio é muito. Freio é bom, mano. Freio é muito. Freio é muito mesmo. O carro é bom, hein? Cara, eu vou falar sério. Freio é bem animado, velho. Gostei, hein? Tá aprovado. Galera, aproveitando aqui que o bobão já foi embora, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que é uma curiosidade, porque o Lucas, ele fala, nossa, esse carro tem engata-ré que tem essa câmera 360, como é que funciona? É uma câmera 360? Não é. São várias câmeras que somadas, eles criam aquela projeção 360 graus que vocês viram lá. A primeira, a dianteira, ela fica aqui embaixo, é escondidinha, é bem aqui na grade, embaixo do símbolo, tá? Então, a primeira fica aqui. As outras duas que são laterais, né? Uma para esse lado e outra para o outro lado, ficam aqui embaixo nessa saliência do espelho. Também não dá para ver porque ela fica bem embaixo. Teria que, tipo, filmar de baixo para cima, praticamente para ver, né? É difícil de ver. Essa daqui é a câmera lateral e a câmera traseira, ela fica escondida aqui, aqui, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Esse conjunto de câmeras, eu acho muito legal, eu não sei quanto que custa para as montadoras que elas pudessem embutir isso em todos os casos, mas o legal é que o Nissan Kicks, ele tem isso e é uma facilidade para estacionar em duas situações. Hoje, a casa que eu estou morando, na hora que eu vou dar ré e estacionar, eu falei para vocês da muretinha, tem a muretinha, já ajuda para caramba, mas também são casas de condomínio. A casa do lado, ela é um pouco mais alta, então, na hora que eu dou ré para parar o carro, tem a guia. Então, eu consigo ver perfeitamente a guia e eu consigo parar muito rente, sem correr o risco de, obviamente, machucar essas rodas maravilhosas que equipam esse carro aqui, certo? Então, assim, imagina, você tem uma roda legal no carro e, de repente, quando você vê, você riscou todinha ela. É uma roda diamantada, certo? É uma roda chata depois para você ter que fazer algum tipo de manutenção nela. Então, isso é muito, muito importante, tá? Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é o conjunto dos faróis que o Lucas falou. É muito bom quando a gente está olhando de dentro do carro. Eu vou ligar aqui, só para vocês terem ideia. Vamos ver se eu consigo aqui. Acho que eu vou ter que dar pela... Aí, ó. Esse daqui, ó. Desligado, certo? Aí a gente vai ter o farol... A lanterna, né? Ligado, né? O farol... E aí você vai ter a opção do automático, que é a próxima via. O farol alto seria assim, ó. Vou dar o farol alto. Olha isso. Então, o conjunto ótico, no geral, do carro... Deixa eu até ver. Eu gosto de ver de fora, né? A gente usa o carro, a gente não vê de fora. A gente vê só de dentro, né? Então, aqui está com o farol ligado. Certo? É LED. Vou ligar aqui, só para ver o farol baixo. Ou as luzes de ônibus. É. É muito bonito, né? É muito bonito. É full LED, tá? Galera, então isso é bem legal também. Ele tem as luzes de neblina. Eu nunca liguei as luzes de neblina. Deixa eu ver se está bem legal. Deixa eu ver se está bem legal. Para ver se não tudo vai falar. Se não... Deixa eu ver se está bem legal. Está vendo? Legal. Então, o conjunto ótico do carro é muito importante para quê? Para a sua segurança, tá? O Lucas sempre fala isso. Coisa boa, a gente se acostuma muito rápido. E é exatamente o que acontece com o carro quando você começa a ter esse tipo de tecnologia. Então, você tem o Apple CarPlay, certo? Então, você não precisa ficar com o celular pendurado no vidro, que é perigoso. Você não precisa ficar com o celular meio na mão, no colo, olhando, porque é ruim. Você tem que estar com as duas mãos no volante. Aí, você tem um conjunto ótico que vai te ajudar muito durante a noite. Sim, é inevitável falar bem do carro. Não tem como você evitar de falar bem de um carro que tem tanta tecnologia. O visual dele, sempre com umas linhas, né? Então, vocês veem que ele tem umas linhas bem agressivas aqui. A gente consegue notar isso no visual do carro. O farol, né? Ele não chega a ser aquele farol gigantesco. E tem uma boa curvatura aqui, que emenda com toda a lateral e faz o desenho da lateral. Que é uma coisa que eu falo que hoje falta muito nos carros. Se vocês olharem aqui, ó. Ó como minha mão fica aqui, ó. Reta, tá vendo? Então, é quase uma linha reta aqui, ó. Bem paralela ao carro, que daí ela faz aquela abertura para as portas. Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora que a gente vai comprar um carro. Por quê? Porque a gente está falando não só de itens tecnológicos que ajudam o seu dia a dia, mas de segurança, né? Porque essa câmera da frente, ela funciona também como um sensor de colisão frontal. Ele mede a velocidade que você está versus o outro carro da frente que de repente está parando. E vê que você vai chegar em uma velocidade muito forte. Aí ele, inclusive, freia o carro para evitar uma batida. Isso é muito, muito, muito bom. Coloquem isso na cabeça de vocês. Quando vocês forem escolher um carro, procurem sempre aquele que vai entregar para você, não só o design mais bonito, não só a cor mais bonita. Pensem na tecnologia, na segurança. É o que eu falei. Esses itens de segurança, eles tornam o carro até mais barato para você na época, quando você for fazer um seguro do carro, entendeu? Porque precisa ter, gente. Viver aqui em São Paulo. Pelo menos quem vive aqui em São Paulo sabe que as coisas são um pouco mais perigosas, né? Falando só... Vou falar só mais um detalhe aqui da parte estética do carro. Eu gosto desse branco, que é um branco perolizado, está vendo? Eu não sei o nome exato da cor, tá? Mas é uma cor muito bonita, dá para ver? Ele é bem perolizado aqui. E o que eles fizeram? Vai todos os acabamentos aqui basicamente preto. O cromado não tem quase nada. Acho que só tem isso aqui, esses detalhes da grade e do para-choque ali. Então, aí aqui a gente tem um prata perolizado aqui e o teto preto, tá? E não é adesivado, tá? O teto é preto, a antena é preta. Então, você vê que ele forma uma linha muito bonita no carro, certo? Aproveitando que a gente já mostrou a iluminação lá na frente, vamos dar uma olhada aqui atrás, ó. Olha as lanternas também. Full LED, com design bem harmônico, né? A gente não mostrou tanto para vocês, que é uma curiosidade. Porra, porta-malas é bom? É lógico que é bom. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se liga. Ó. Os bancos também são bipartidos, né? E você pode rebater lá para frente. Vem com o tampão aqui também bonitinho para acabamento, certo? Obviamente, pelo valor do carro, isso daí você vai encontrar em casa só com uma classe muito maior, que você teria o fechamento automático. Isso você não vai ter. Não encheram o carro com aquele monte de adesivo. Kicks 1.6, não sei o quê, versão blá blá blá, não sei o quê. Não tem nada disso. Só o Kicks aqui, certo? Então, o visual do carro, quando você compõe tudo isso, esse carro já está com isso filme, que eu recomendo tanto para proteção solar, mas também para segurança. Se você deixa o carro sem o seu filme nenhum, às vezes é chatinho, a galera vê tudo o que está acontecendo e o que está dentro do carro. Eu tenho mania de largar a blusa, a mochila dentro do carro. Meu carro parece um armário. Mas, basicamente, é isso, galera. É um baita carro. Eu queria mostrar esse carro para vocês por fora, porque o Lucas elogiou tanto, falou do farol, das câmeras, não sei o quê, mas vocês, às vezes, não percebem como que isso funciona, beleza? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da gente poder mostrar para vocês algumas opções de carros. Essa aqui é uma que a gente não tem na AutoSuper, que é um SUV. Quem sabe a gente pense em fazer um projetinho em um SUV de família aí para vocês, certo? Quem sabe, de repente, com a própria Nissan, um Kicks aí para vocês, beleza? Se vocês quiserem aproveitar aqui agora para assistir um dos nossos projetos aqui no canal, que é a nossa Passat linda, maravilhosa, clica aqui, e os spoilers para os membros aqui, bolinha para se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na AutoSuper Store. Tamo junto, é nóis!